Música O governo federal publicou um decreto nessa segunda-feira prorrogando o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica até 2014. Lançado em 2003, o programa já atendeu 13,6 milhões de pessoas. A região mais beneficiada é a Nordeste, com mais de 6,7 milhões de pessoas atendidas. Com o decreto, o programa Luz para Todos prosseguirá levando energia elétrica às populações do meio rural, quilombolas e comunidades indígenas que ainda estão sem acesso ao serviço. Música